As lesões são difíceis, mas fazem parte do futebol. O mais terrível e difícil para mim é estar fora do jogo. Fora também dos campeonatos, sem sentir emoção de cada partida. Sem poder colaborar comigo aqui, eu prefiro sempre pensar que toda dor e cada obstáculo vivido serve para me fortalecer. E superar minhas próprias limitações. Me preparando para como sempre dar o melhor de mim e de nossa equipe e nosso clube. Quero viver a emoção de marcar gols e vencer junto com tudo. Voltarei em breve.